Ô sequestrador falando de amor, Rodrigo Marim Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima Vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra esse eu tenho bom Vamos pular, a paz que eu peço aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra esse eu tenho bom E daí que hoje é nosso primeiro encontro Hoje eu te beijo e pronto Te beijo e pronto